E aí E aí E aí ainda me perguntam se eu tô bem, eu digo tô bem, como é que você tá? Eu bem? O povo pergunta Tô bem nada Que coisa linda Nossa, que coisa demais Lindo É, colocaram ali, de costas? Não, rapaz, que de costas É porque o negócio tá branco o rosto É porque o tempo desgastou E aqui as samambaias As plantinhas guerreiras Nascem em qualquer canto Oh, coisa linda Olha os mocegos Alguém viu passar? Vi, dois Valeme Jesus, não gosto De que? De mocegos Oh, deixa Eu gravando e você fazendo palhaçada Mas Depois eu vou pôr uma musiquinha Vou tirar esse Piada você Eu só finge eu não ter Mas tem Finge eu não ter muito bem O que é isso? Não vem aqui Parece uma cobra Um tronco Aqui deve estar raso Olha que bonita as plantas ainda floridas Olha a cabeça aí pessoal Pra não bater Olha aqui a raiz aí Oi Júnior, o que você tá achando? Oi Júnior, qual a sua experiência nesse lugar maravilhoso? O craque vai vir A gente vai voltar de rei né? A gente vai voltar de rei né? Tá ficando estreito Por aqui tem uma trilha Que vai pra olho dada do casado Cadê o Miro? Vou ver eu acho Só escuta e eu sei mais A gente vai voltar de rei né? Um... 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 Um...